Fala galera! Beleza! Aqui eu deveria ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou trazendo para vocês mais um vídeo de crossfile. Nossa! E dessa vez galera, como vocês me pediram eu estou trazendo aqui o crossfile online. Nossa! Os caras estão que nem ninja. Eu estou perdido. Beleza, vou lá. Tentar atirar por trás da caixa. Será que dá certo? Não sei. Nossa galera, esse bug é muito ruim. Vou jogar até uma granada aqui. Ah! Já ganhou? Caramba! Acabei de entrar na partida. Então vamos em outro mapa e a gente já volta, beleza? Tá bom. Beleza! A gente entrou na partida e já acabou. Então beleza, né? Vamos continuar. Eita, está travando muito. Nunca travou tanto assim. Ó. Estamos em último, velho. Ai meu Deus. Em último lugar. Tá foda. Opa. Acho que ele errou. Galera. Comigo. E galera, eu mordo só com sniper. Pra vocês que não sabem, eu gosto muito da sniper. Hum. Galera, eu mordo só com sniper. Hum. Galera, eu errei. Hum. Nossa! Eu errei feio essa daqui. O cara vai lá com a faquinha. Nossa galera, esse bug é muito ruim. Ó. Então bora avançar. Já que é assim. E galera, eu mordo. Opa. O navio 2.0 atualizou. Sim, galera. Ele atualizou. Nossa, velho. Como é que ele consegue fazer isso? Nossa. Nossa. Ó. Ó. Como é que ele consiga fazer isso? Caramba. Só queria saber disso. Ele vai aparecer aqui Já apareceu Meu irmão Mano, só um pico Esse jogo cabeçudo Calma aí De novo, já acabou Fiquei em último lugar Galera Último lugar, mano Não acredito nisso Então a gente vai na última partidinha E a gente já volta, beleza? É, estamos aqui Em outra partida, né? Se aquele cara não saísse de lá Não Morri Ó Peraí, galera Nossa, Vera Morri Bom, será a nossa base Eu Faz um favor Não vou mais de sniper não, galera Agora eu vou Estar com essa daqui Então vamos, né? Galera, vou fazer uma pergunta pra vocês Se você está assistindo o vídeo até o final Vou perguntar uma coisa pra vocês Vocês gostam de vídeo editado? Se vocês gostarem Coloquem nos comentários que eu posso estar trazendo o vídeo editado pra vocês, beleza? Então E se vocês gostam que eu falo no vídeo Fico sem falar Não sei Coloquem nos comentários Nossa, velho Como assim o cara Faz isso Comigo Eu não entendo Eu dou uns trocentos mil tiros nele e ele não morre? Ah Tá de brincos comigo, né? Meu irmão E galera Eu tomei enferrujado aqui no Que cinto? Eu tomei enferrujado aqui no crossfile porque já faz um tempo que eu não tô jogando Um tempo não Já faz muito tempo Batira Sai daí, homem Ah Era que ia atirar o cara Saiu Nossa Como que eu não consigo fazer isso? Não, não sei Ai, caí, caí, caí Já era, já era, já era Mano Essa AK tá acabando comigo Meu Deus Eu preciso comprar uma AK 47, galera Eu já ganhei uma uma vez Nossa, eu ainda erro, tio Galera, tu falou que eu tenho muito enferrujado Eu falei Boa Pelo menos uma a gente fez Nossa, caramba O cara foi que nem ninja agora Eita Nossa, como não matou Isso já é uma mentira Nossa Ai, ai, galera Tá complicado Tá complicado Nossa, mano É, pelo menos a gente não tá em último Tem três no time Ai, joguei a bomba errada ainda Que isso Sai, caixa, sniper Opa Obrigado pela Essa arma Nossa, não quero ela não Muito obrigada Boa Agora eu tô em primeiro, galera Que susto Cabeçudo Ah Não vi esse daí Hum, galera Nossa Foi ninja Ah, não fui não, galera Não foi ninja, não Hum, escapou Rato escapou da rapoeira 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 Acerta esse tiro Aquele aí Ei, tiro Não 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 pode ser Joaquim da Silva Não Eu já levo aquela Bomba de Saccharacus Pra ficar mais esperta Nossa Como eu não consigo atirar o tiro dele Nossa, velho O cara é hack É hack É hack Eu peguei essa arma amarela do chão Mas um Deixa pra lá Ai, joguei a Nossa Eu joguei a bomba em mim mesmo Caramba Ó Estamos em segundo lugar agora Ah Nossa Nossa Ele vai Ele vai Ele vai Enredacer aqui Que susto Ai, ai Galera Galera Vocês sabem que eu sou afobado Pra jogar Crossfile CSGO Minecraft Skyworks Tudo que é online Eu fico afobado Ó Nossa Gente Eu fico afobado Meu Deus Ai, meu Deus Parece Parece novo Errei Sou ruim Agora sim Acertei Olha lá Cadê Cadê ele Cadê ele ele vai ouvir por aqui eu acho peraí galera, fiquei quieta agora olha ele apareceu cabeçudo nossa agora ele não tem o último meu sacanagem mas galera nossa olha ele aqui, nossa como se apareceu mas galera o que eu queria mostrar pra vocês é basicamente isso se vocês gostaram já deixa aquele like não se esqueça do favorito, comente e o vídeo vai ficando por aqui tchau fui 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 fui